Música Filho, do que você brincou hoje na escola? Come tudo, porque tem gente que não tem nem isso pra comer Filha, não é não, a mãe já te explicou, não é não, você não sabe o que é não? Aprende enquanto eu sou viva Eu avisei, não avisei? Ó, nem me pede nada hoje Você quer me matar, é? Já deu o tempo do tablet, desliga isso E engole, engole, nem mais um pio Chega, chega! Leva o guarda-chuva que vai chover, hein? Em casa a gente conversa Filho, é lógico que você tem que estudar, você só faz isso Se correr vai ser pior Mas aí com quem? Filho de quem? Onde que tu conheceu? Mas tu não és igual a todo mundo Filho, se tu não queres, não precisa fazer Aprende enquanto eu tô viva Enquanto estiver no mesmo teto que eu, vai fazer o que eu mandar Não importa se você tirou nota baixa, eu não sou mãe de todo mundo Filho, não bebe em copo de estranho Vou contar até três, hein? Hum Quando eu tinha essa idade, eu trabalhava e estudava Tirou dez, é, não fez mais que a sua obrigação Esqueceu? Só não esquece a cabeça e a feitabilidade no corpo Olha aqui, ó, enquanto estiver morando embaixo do meu teto Quem manda sou eu Se eu for aí achar, eu vou esfregar na tua cara Em casa a gente conversa, hein? Vem comer se não esfria É o último aviso Chinelo no pé, cadê o teu chinelo? Filho, você acha que eu sou dona da Celeste? Tu tá pensando, tá falando com quem? Tu me respeita, que eu não sou teus amiguinhos de rua, não Mas a mãe te ama, tá? Mamãe, você é mesmo genial Eu te amo